Douglas, sério, agora vem aqui comigo. Nego, essa touro aqui, essa cinza aqui, o cliente comprou zero para dar para a filha dele que está fazendo CNH. Edson Beraldo, o nome do cliente, e ele comprou para a filha dele. Esse mesmo cliente comprou uma touro comigo no ano de 2018, modelo 19. Ele tem um auto-socorro, então ele usa essa touro para fazer traslado, buscar os clientes, tipo um serviço de táxi. E hoje eu perguntei para ele qual a quilometragem da touro dele. E a touro dele está com incríveis 320 mil quilombros. Isso mesmo, 2018, 2019, 320 mil quilombros. Perguntei, deu muita dor de cabeça a touro para você? Ele falou assim, William, pelo contrário. Só agora no final que ela queimou a bomba de alta, deu problema na bomba de alta, e na turbina dela. Foram problemas que aconteceu. Fora isso, zero reclamação, zero problema. Passei ela num trator e agora eu substituí ela e vou colocar outro carro. Você acha que se fosse ruim ele tinha comprado para a filha dele? Jamais. Você acha que ele tivesse tido uma experiência traumática e ia comprar? Não iria. Então assim, não estou duvidando dos seus problemas. Se você pegou um usado, talvez você pegou com a manutenção zoada e tudo mais. Mas a quantidade de touro que tem no mercado, a quantidade que vende, nova, semi-nova, se fosse uma bomba, cara, não ia vender. Te falo que não venderia com manutenção caríssima. A manutenção da touro não é barata, mas é difícil dela dar manutenção. Entendeu? Se cuidar não dá manutenção. Então assim, não duvido de você, mas não generalizo o problema também, porque eu vivo isso todo dia. Jamais eu ia botar minha cara a tapa aqui com um monte de cliente que é seguidor meu aqui e o cara falar, eu comprei a touro. Não ia, cara. Vou ser bem sincero. Então assim, a maioria de quem compra a touro ama. Eu tive duas, vou ser bem sincero. Teria mais duas, três, facilmente. Beleza, Douglas? Obrigado. Fique com Deus. Acompanhe a nós aí. Obrigado por estar seguindo, por comentando. Você tem sua opinião e o respeito e a gente está aqui para tentar chegar em um consenso. Um abraço. Um abraço.